Erlang, para usar o oxímetro, eu tenho que escolher qual dedo para usar o oxímetro? Qualquer dedo, tá? Posso fazer em qualquer dedo. De uma forma geral, a gente usa esse dedo. Por quê? Não sei, né? Mas pode se fazer em qualquer dedinho, tá? Coloca no dedo, espera um pouquinho para fazer a medição. Tem que fazer no dedo que está mais quente ou no dedo que está mais frio? Não, não precisa disso, tá? Aqui, deixa eu virar para vocês verem. Em cima está a saturação, que é a quantidade, o percentual de oxigênio que está entrando no meu corpo. Nesse momento, 98%. E embaixo, meu batimento cardíaco, 84% nesse momento. Então, qualquer dedo pode ser feito. Pode até ser feito no pé, tá? No dedo do pé também pode ser feito. Não tem problema não, tá? Mas a gente faz com o dedo na mão, né? Música Tchau, tchau.